Aqui no Engenhão nós hoje tivemos um atropelamento, uma surra, um nó tático, um passeio forante o baile, como a galera diz por aí. Foi isso que aconteceu. O Botafogo goleou o Flamengo por 4x1, e eu vou te falar o negócio, era para ter sido, porra, da boa, dava para ter sido 8x1 o Botafogo. Se o Botafogo tivesse aproveitado todas as chances que ele perdeu no jogo, podia ter rolado um 8x1 para o Botafogo hoje. Então o Flamengo foi goleado pelo Botafogo, que é o líder do campeonato brasileiro. Então nós vamos falar muito sobre esse momento do Botafogo, o momento do Flamengo, falar do Tite e falar do que vem por aí nesse meio de semana de Copa Libertadores da América, porque esses times todos aqui estão envolvidos nessa situação. Muito obrigado, já temos aqui quase 500 pessoas ao vivo, venha chegando aqui. E é o divã do JG, hein? Vou botar o desabafo da galera aqui no mapa, para a galera falar. Olha lá. Depois dessa surra, a classificação será obrigatória na quinta. É o Juliano Araújo. Juliano, eu vou aproveitar o seu comentário e vou fazer já um comentário aqui no início desta live. Este resultado, Botafogo 4, Flamengo 1, na noite deste domingo, aqui no estádio Newton Santos. Eu não tenho a menor dúvida que ele terá um impacto no meio de semana de Libertadores da América. E é simples entender. O Botafogo já vinha muito bem há algum tempo. Mas uma vitória como a de hoje, num clássico, diante do seu maior rival e da maneira imponente como aconteceu, incontestável, ela dá uma confiança absurda para o time do Botafogo. E aí, meus amigos, o Botafogo venceu o Palmeiras no meio de semana por 2x1 e vai lá para o Allianz Parque com a vantagem de poder até empatar o jogo e se perder por um gol de diferença, a decisão vai para os pênaltis. O Botafogo tem uma vantagem e chega lá com a confiança no teto. O Palmeiras ganhou do São Paulo também na rodada. Ganhou no finalzinho, com muita emoção, com muita luta. 2x1 Palmeiras, o pau cantou, os jogadores brigaram e tal. Mas o Palmeiras olha para o que aconteceu no Newton Santos hoje e fica cabreiro. Ele vai falar assim, porra, olha o que o time dos caras está jogando. Eles ganharam da gente, jogando melhor do que a gente e pegaram o Flamengo que nos eliminou da Copa do Brasil e deram um sacode no Flamengo. Então o Botafogo, ele impressiona nesse momento. Eu chego a dizer que dá até medo. Olha o Botafogo aí. Com certeza o Palmeiras está pensando isso. Confiante, porém sabendo da encrenca que tem pela frente na próxima quarta-feira. O Botafogo chega lá com muita força em todos os aspectos. E o Flamengo? Ah, meus amigos e minhas amigas. O Flamengo chega no momento mais importante da temporada. Já se classificou na Copa do Brasil. Mas a Libertadores é a principal competição. O Flamengo venceu o Bolívar por 2x0 no Maracanã. Mas todos têm a consciência de que é uma boa vantagem, mas pela condição da altitude e da situação desfavorável, ela é boa, mas ela não é tranquila. Ela é uma diferença que perfeitamente pode ser tirada lá no alto do morro. E o Flamengo já sabia disso antes do jogo deste domingo. Porque depois do jogo do Maracanã, não houve uma comemoração, uma euforia não, porque os caras sabem que tinha que ter feito mais. Não fizeram. E agora o Flamengo vai subir o morro com uma crise daquelas do tamanho que o Flamengo proporciona. Porque o Flamengo, ele é superlativo em tudo. Na vitória e na derrota. E o Flamengo toma uma cacetada histórica do Botafogo, 4x1, e vai, ó, com a cabeça inchada e com esse peso nas costas, lá para cima. Isso irá afetar também a participação do Flamengo nesse jogo. Para bem ou para ruim, para melhor ou para pior, só saberemos na quinta-feira, após a partida que vai definir a classificação de Flamengo ou Bolívar. Mas que o resultado de hoje terá uma influência. E no meu modo de ver, é uma influência negativa. Porque a pressão, ela vai ser insuportável. E numa condição adversa de jogar a 3.650 metros acima do nível do Mar, vai ser uma loucura. E outra coisa, o Flamengo perdeu de 4x1 para um rival histórico da cidade do Rio de Janeiro. O Botafogo e o Flamengo têm um clássico com muitas histórias, é uma rivalidade de muito tempo. E esse placar de hoje é um placar que fica marcado na história. Então o Flamengo chega com a cabeça baixa. E vai ter que se superar com esse peso. Então eu não tenho a menor dúvida. A goleada do Botafogo diante do Flamengo influenciou no meio de semana de Libertadores da América no psicológico. O Botafogo alugou a mente de Palmeiras e Flamengo. porque o Flamengo já sentiu a labareda do Botafogo hoje. Saiu torrado, queimado. E o Palmeiras também já conhece e vai pegar um Botafogo com um fogo ainda mais forte na próxima quarta-feira. Meus amigos, esse meio de semana promete, hein? o Botafogo mexeu com a cabeça dos dois times considerados os mais fortes do futebol brasileiro com a melhor condição financeira. Concorda comigo? Quero saber aí a sua opinião. Mas é isso, hein? Olha, isso aí não, hein? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Nazareno, boa noite, meu amigo João Guilherme. É, rapaz, nosso Flamengo está feio. Que futebol horroroso, time mal treinado e desorganizado. Muito bem. José Renildo, boa noite, JG. Que desagradável essa pista que o Botafogo deu no meu Flamengo. Que desagradável. Eu sou a favor da queda do Tite. Tem que ser ainda hoje. Carlos Eduardo. Isso não irá acontecer, Carlos Eduardo. Não irá acontecer. Primeiro, que é a diretoria do Flamengo, presidente Rodolfo Landim, Marcos Braz, Bruno Spindle. Eles gostam muito do trabalho do Tite, admiram o Tite, entendem que o Tite está fazendo um bom trabalho ao longo da temporada e não será dias antes de um jogo hiper-ultra decisivo da Libertadores que eles irão mandar o Tite embora e a comissão técnica mesmo sendo goleado pelo Botafogo 4 a 1. então isso não vai acontecer. Tá bom, Carlos Eduardo? Tem um super chat aqui. Deixa eu ver. Olha aqui. Tá bom, Rogério. Está feita a sua propaganda. Eu vou passar por lá depois da live e muito obrigado pela colaboração aqui. Muito bom. Juliano Araújo, sem os seus titulares, o Flamengo vira um time comum. Aí que está, Juliano. durante a Copa América o Flamengo chegou a ter 10 desfalques e o time estava rendendo bem. Só que naquele momento o Flamengo estava muito bem. Neste momento o Flamengo está péssimo. Em todos os aspectos. O Tite está fazendo realmente um trabalho que em termos de números o trabalho não é ruim. mas o desempenho deixa muito a desejar realmente. E este é o momento em que o Flamengo atravessa a sua maior turbulência na temporada. Principalmente depois da pancada que levou hoje no Engenão. Então, e é no momento mais importante da temporada. Porque estamos aí. Copa do Brasil já foi, mas vem as quartas de final. Dia 28 de agosto primeiro jogo. Terça-feira o sorteio. E vem aí o jogo da definição da Libertadores. Se continua ou não na Libertadores da América. Um jogo complicadíssimo. As pessoas não têm noção do que é ir lá em cima. Quem não foi não faz ideia do que é ir lá em cima e na paz. Para narrar é difícil. Depois de um tempo para caminhar subir escada é difícil para jogar bola é um terror. Então, é um jogo muito complicado e que o Flamengo se colocou nessa situação porque o grande senão até agora do trabalho do Tite em termos de resultados foi ter ficado em segundo lugar no grupo na Libertadores da América. Então, a má campanha na Libertadores colocou o Flamengo na situação tendo que enfrentar o Bolívar. O Thiago Natan Flamengo pensa na altitude. É, o time já jogou lá várias vezes sabe o tamanho do problema e cara, não tem jeito. Influencia mesmo. Marcos Antônio, não quero nem imaginar a eliminação quinta-feira PQP. Eu acho que você deve ficar pronto para tudo. O Flamengo tem uma vantagem, venceu por 2x0. Se perder por um gol de diferença está classificado. Se perder por dois gols de diferença vai para os pênaltis. se perder por três ou mais estará eliminado. Se fosse ao nível do mar ou abaixo de dois mil metros eu acho que o Flamengo já estaria classificado. Mas na altitude três mil e seiscentos metros esta vantagem é pequena e o Flamengo vai sofrer lá. Então isso aí equilibra o jogo. O jogo